Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Em Dallas, capital do Texas, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o prêmio de personalidade do ano da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Vamos ouvir um trecho do discurso do presidente em que ele falou sobre ampliar ainda mais as relações entre os dois países. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a estabelecer ao longo desses últimos meses pode nos levar a irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos. Como assinamos, há pouco, o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países. Colaborar que aqueles nossos valores familiares de respeito ao próximo, democracia e liberdade, estarão garantidos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, assumiu agora à tarde a presidência da República, por causa das viagens de Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão ao exterior. E nós vamos até o Palácio do Planalto. O repórter Pablo Mundin traz os detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esta será a primeira vez que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume interinamente a presidência da República no governo do presidente Jair Bolsonaro. A solenidade de transmissão de cargo ocorreu antes do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, embarcar para a China. Embarque que aconteceu por volta das três horas da tarde. Antes de chegar à China, Hamilton Mourão fará uma parada em Beirute, onde fará uma visita de cortesia ao presidente do Líbano. Já na China, o vice-presidente vai cumprindo uma série de agendas, entre elas com o presidente chinês Xi Jinping. Vamos ouvir o que disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Viagem longa, escala no Líbano, para a gente visitar a nossa força de paz. E aí o presidente do Líbano vai me receber, só uma conversa trivial, normal. Domingo de manhã a gente chega na China, aí é aquele dia para recuperar o fuso horário. E a partir de segunda-feira é Xangai e depois as tarefas lá da Cosbam, que a reunião final é na quinta-feira com a ata. E na sexta o presidente lá, o Xi Jinping, vai me receber e eu vou entregar uma carta do presidente para ele. A gente retorna com a parada lá em Florença para ir a Pistó e Monte Castelo. Vamos lembrar que esse ano são os 75 anos da chegada da Força Expedicionária na Itália. O meu pai foi capitão na época da guerra, então prestar lá uma homenagem. E aí retornamos no domingo, dia 26. E o governo agora termina aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até mais! Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais.